O Natal do Totolec não tem igual, o Natal do Totolec é show! Um show com uma mega premiação, são 250 mil só no primeiro prêmio! Um show para realizar seus sonhos de Natal! Além dos 250 mil reais, o Totolec ainda tem 5 mil reais no segundo e terceiro prêmios, 8 mil no giro da sorte e 30 mil na rodada da sorte! 250 mil reais é mais um grande show de prêmios do Totolec! Um show de credibilidade!